a multidão vai se aproximando com Jesus a Bíblia diz claramente que quando Jesus vai passando debaixo da figueira Jesus olha pra cima Jesus olha pra onde? nós estamos acostumados a falar a respeito de um Deus que não tem de notório o costume de olhar pra cima ele tem o costume de olhar pra baixo, que é isso bispo? sim como homem em vida terrena ele olhou pra cima mas como Deus, ele só olha de cima pra baixo me prova bispo, a lua quando a gente quer ver a lua, tem que esperar ficar de noite e a gente olha a lua de baixo pra cima até a criança diz, mamãe olha a lua a lua, olha mamãe, a lua é redonda sim, a lua é redonda olha lá papai, a lua, a gente olha a lua de baixo pra cima ele não, ele olha a lua lá de cima pra baixo não precisa ficar de noite a qualquer momento lá de cima ele consegue visualizar a lua nós olhamos o sol de baixo pra cima mas ele olha o sol de cima pra baixo nós olhamos as estrelas de baixo pra cima ele olha as estrelas de cima pra baixo sabe quantas estrelas tem e conhece cada uma pelo seu nome ele é Deus ele é Deus ele é grande quando nós queremos saber se vai chover ou não olhamos de baixo pra cima e dizemos está nublado parece que vai chover ele não ele olha de cima pra baixo e diz hoje eu vou molhar a terra hoje eu vou derramar chuva sobre a terra ele tem o controle de tudo e de todas as coisas nas suas mãos ele é pai da eternidade ele é príncipe da paz ele é rei dos reis e senhor dos senhores está presente nessa noite e marcou pra te dizer não perca oportunidade abraça a oportunidade que ele coloca sobre a sua vida nesta noite ele olha pra cima e ao olhar pra cima ele diz uma palavra direcionada a Zaqueu porque Zaqueu não conhecia Jesus mas Jesus conhecia não pega a reflexão da palavra Zaqueu não conhecia Jesus mas Jesus conhecia tem muita gente que não conhece ele ainda mas o senhor os conhece que isso bispo sim antes mesmo de você ter sido gerado no vento de tua mãe ele já sabia quem você seria e já e já sabia o senhor e agora o senhor e agora o senhor e aí o senhor Amém.